Se eu falar que não tá me duvendo, eu tô despedindo, eu vou tá mentindo. Queria tanto poder ter participado de todo esse teu tempo no Inter. Felizmente, eu tive que ir embora, te deixar e tu seguiu o teu caminho no Brasil. Eu fico com os bons momentos que a gente teve, com as lembranças boas que a gente viveu, pela nossa amizade. Dá vontade também de ir. Não dá pra esticar muito, senão daqui a pouco eu choro. Imagino que a emoção e o coração seja grande. O meu já tá suando a mão aqui, só de mandar mensagem. Eu que já passei por isso aí, eu sei o quanto é difícil. Porém, o importante é o que a gente deixa. E o que você tá deixando, eu lembro bem da sua chegada em 2008. E eu tava perto de ser negociado, aquela coisa lá pro Emirados Árabes. E eu falei, puxa, eu não acredito que eu não vou jogar com o Dali. E com aquele time todo maravilhoso, né, cara? E você chegou, é um cara que eu sempre observei. Sempre gostei de acompanhar o que você fazia pra poder aprender. Então a gente tem muita gratidão por ter convivido dentro do campo, fora do campo. Então é isso que todo torcedor tem hoje, como gratidão. Tudo que a gente passa de vitórias, derrotas, acertos e erros. Cara, o que você deixa é um negócio fantástico. A pena que o tempo passa, né? Mas tem essa paz no coração. Eu desejo que você seja muito feliz, cara. Tenho muita gratidão, respeito, admiração por ti. Pode contar comigo do jeito que você quiser. E que Deus venha te abençoar muito por tudo que você deixou aí no Esporte Clube Internacional durante esse tempo todo. Sei que é o último dentro do Beira Rio, o gigante, a tua casa, onde fizeste história o nosso Inter e junto com a nossa torcida. Também vai ficar lembrança do craque que liderava, que era o capitão do time. Que fora e dentro do campo era o líder. Aqui o Edson, pai do Edson. Vou ser sempre grato pelo carinho que você teve com o meu filho enquanto ele estava no hospital e sonhava te conhecer. Muito obrigado por tudo que você fez pela Nação Colorada e pelo nosso Esporte Clube Internacional. Esse atleta, esse homem, esse ser humano que esteve aqui durante muitos anos. E o que ele representou e o que ele representa para a Nação Colorada, para os colegas, para os mais jovens, para os mais veteranos. Ele sempre foi um símbolo e continuará sendo, porque jamais ele irá sair do coração dos colorados. Por tudo que ele fez, por toda a entrega, por toda a dedicação. E, acima de tudo, pelas atitudes que teve sempre a favor desse clube. Foi um prazer ter convivido, treinado, concentrado. Ter um cara fora de série. Um ídolo do nosso clube, um ídolo do Inter. A gente vai sentir muito a falta, mas a gente tem certeza que aonde tu for, tu vai ter sucesso. Tem muita coisa boa indo pra frente. E a gente vai estar seguindo a torcida. Primeiro, parabéns e obrigado por tudo. Foi uma honra jogar ao teu lado. Tudo de bom sempre na tua vida. Um grande abraço, meu irmão. Quero te agradecer por tudo que tu fez pelo Inter. E por tu ter me ajudado. Te amo muito e quero que tu seja muito feliz. Que Papai do Sol te abençoe sempre. Você sabe que é um cara que fez parte dessa grande geração nossa de conquistas. E sem dúvida nenhuma você está guardado aqui. No coração, você sabe disso. Por tudo que você representa, tudo que você fez e continua fazendo ainda pelo nosso Colorado. Eu sou um privilegiado em ter te conhecido e ter convivido grandes momentos juntos. Te desejo tudo de melhor sempre aí pra você, pra toda a tua família. Acho que não só eu como a nação colorada sem tirar a tua falta. Mas é momento de vida nova, novos desafios. Te desejo tudo de melhor sempre. Sempre te acompanhei como torcedor, como apaixonado por futebol. E sempre vi que tu era um cara diferente. E vim pra cá só fez eu ter mais admiração por ti como pessoa, como profissional. Então te agradeço aí por todo esse tempo, por cada treinamento, cada aprendizado. E parabéns por tudo, cabeça. Você foi um cara aí que veio pro Brasil, conquistou tudo que conquistou no clube. É um dos ídolos aí da nossa geração. E eu tenho certeza aí que não só a sua família, né? Como o teu esposo, teus filhos. Mas seus pais estão muito orgulhosos também do que você representou no futebol. Estou aqui pra falar que o Daly foi muito importante pro Inter. E o Inter foi muito importante pro Daly. Pra mim foi muito importante também, desde quando eu cheguei lá, desde a base. Foi um cara que me ajudou muito, se dedicou bastante. Um grande profissional, um grande exemplo de treinamento dentro de campo. Um cara muito dedicado. Então eu desejo muito sucesso pra você, aonde você vai agora. E saber que no Inter você foi um grande cara, um grande amigo. Mais vencemos do que perdemos juntos, conquistamos títulos. Isso foi importante. Um grande amigo que eu desejo tudo do melhor pra você. Que tenha muito sucesso aonde você for. E tamo junto sempre. Fala, Daly. Tô passando aqui pra te agradecer pelo que tu fez pela gente. Pelo legado e aprendizado do dia a dia. Pelo que nós compartilhamos tanto dentro e fora do campo. Foi uma honra jogar todo esse tempo contigo. E tenho certeza que aonde tu fores vai ter muito sucesso. Obrigado. Tamo junto. Fala, Papito Fenômeno. Quero te parabenizar por tudo isso, por toda a tua história, pela grandeza da tua história. Tu vai ficar marcado na memória dos colorados pra sempre. Dizer também que foi uma honra poder ter trabalhado contigo. E tô aqui do outro lado do mundo, mas não poderei deixar de participar. Tá bom, Papitinho? Um grande abraço. Fica com Deus. Tu merece. Quero te dizer que minha esposa está grávida. Em homenagem a você, eu vou colocar o nome da Alessandra. E agora saber que ele vai embora é triste também, porque eu achei que ele ia estar aqui até os 100 anos. Até depois disso, na verdade. Eu pensei que ele não ia embora, que ele não ia se aposentar. Nem nada do tipo. Alessandra, eu quero que tu saibas que eu te amo muito e que eu quero te agradecer por tudo que tu fez por nós. Pelo Inter, pela sua torcida maravilhosa. Obrigada, obrigada por existir. Eu te amo muito. E tu deu para todos nós muitas alegrias, muitas batalhas, guerras, muitos jogos. Deu muito do teu futebol. Teu melhor futebol, tu deu no internacional, amigo. Parabéns. Curte e aproveite o teu último segundo com esse manto sagrado. Porque realmente vale a pena, amigo. Tu é merecedor de todo esse carinho tão grande que o povo colorado te dá e te entregará a vida toda. E eu acredito que estamos juntos. Joga muito, Dalê. Por isso que tu é ídolo! Por isso que tu é ídolo, tu é ídolo, tu é ídolo, tu é ídolo.